Quer ir no braço dele pra você perder o medo? É só um menino que tá fantasiado igual o tio aqui, ó. Quer? Quer? Tá. É só isso aqui. Só maquiagem. Ei! Vai lá na filha não. Perdeu o medo. Perdeu? Tá vendo? É um menino que tá igual o tio. Perdeu o medo? Perdeu o medo. Perdeu o medo. Perdeu o medo. Perdeu o medo. Ele é muito bom, cara. Vem! Vem! Prepara! E a temporada barra vai chegando ao fim. Intensa. Maluca. Cheio de aprendizados. Pessoas. Histórias. Calma, mano. A temporada tá chegando ao fim. Mas ainda vamos gravar muito hoje. Abdias sempre entrega. Impressionante, ó. Uma das nossas divas. Da Casa da Barra. Eu acho fantástico isso nele, sabe? Ele não mede esforço pra entregar um bom conteúdo pra vocês. É arte. É arte. É arte pura. Não é só fazer gracinha, não. É pensar desde o look a tudo. A performance. Eu dou muito valor. São muitos anos. Muitos anos buscando seu espaço. Seu lugar ao sol. E o coração é bom. E ele vai conseguir. Eu tô aqui pra ajudar. Tô fã. Tô fã. O legal é isso, ó. Marquinhos. Marquinhos Novaes. Com o Natanzinho. E o Maxwellzinho. E assim a casa vai mostrando cada vez mais talentos. Isso é muito bom. Muito bom. Ah, cê viu? Tô apaixonada! Cala a boca! Tô namorando! Cala do braxinho! 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 Eu vou atrás da minha presidão Eu tô vendo meu coração Mas eu não Gente, eu tô louco Por isso eu tô filmando pouco Tô curtindo muito Eita, eita Eita, bonitinha Magatuxa, filho de todos os machos Cantou Eu vi cachorro Estou namorando Meus pimpinhos Postei umas fotos lindas com o Nathan Olha lá Vou colocar Desce o dedo Pra quando a barra voltar Voltar ainda 100% Eu tenho certeza que vocês gostam E é tudo feito com muito amor pra vocês Desce o dedo Manda muito amor Gente Olha o beburgo aqui Meu amigo O povo só quer comer o beburgo Isso é doido, hein? Mudar essa foto Porque você tá mais bonitinho Hoje em dia, viu? Bunchechu do macho É como se tivesse... Me comendo, não É como se tivesse... Também Ei, só que é o seguinte A todos os meus tranqueados Vamos botar pra quebrar Porque agora eu vou... Sabe? Tô com tesão de... Chegar junto Sabe? Porque, gente Foi um estouro Né? Muito estouro, muito grande 400 horas da loja vendida Tipo assim, agora eu vou... Vocês vão me ajudar, certo? Quero todo mundo comendo beburgo Por esse país inteiro Tem muitas bombandas Mas tem muitas Que vocês nem conhecem Que tem na sua cidade Tá? Então assim Beburgo Tô chegando mais uma vez Com o beburgo Vou levar pro meu irmão Pra minha mãe Você só tem um irmão, Vanderson E uma mãe Tá fia A mãe achou cheiroso Seu hambúrguer Tá pedindo um pra experimentar o sabor Se tá gostoso mesmo Você me levou agora pra sua mãe? Com o meu irmão Não sei pra sua mãe É doido Pega 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 Ei Isso aqui é o molho novo de churrasco É melhor que tem Quando for na beburgo Peça o molho de churrasco Carlinhos Eu tô de ressaca Fui dormir três horas de amanhã Escutando o Edson Domingos Seu Marina Eu me arrepiava Deu de casa Meu filho mamando Minha amiga Imagina eu aqui na hora Tu não acredito que eu fiquei com vergonha De falar com ele Tu tem que ficar Oxe, fiquei com vergonha Fiquei tremendo Sabe aí, tá Eu fiquei Foi um choque pra mim Ei Aí você trabalha pra mim, é Tu sabe que eu queria só uma esbova de pipoca Eu vou lhe dar, vou levar Ei, viu Você trabalha Eu sou seu patrão, é Você é meu patrão É mesmo, é Seu também, é Ei Tô colocando o currículo novamente Lá na... Por quê? Porque eu pedi demissão Mas minha patrão me recontratou Por quem, patrão? Que cabané foi esse? Eu não quis mais trabalhar Foi, mas por quê? Porque eu tava estressada Aí eu depois Eu pedi a patrão me recontrar O que ela fazia Vou pensar Mas que ganha na casa Agora ela arrumava Muita confusão na loja Isso aí Coração de girassói é a peste, né Sempre dá mais uma chance, né Meninas, vocês aqui de Maceió Vocês dão um show muito grande Sabia, na Beburg E algumas lojas aí Espalhadas pelo Brasil Também que tão dando um show Eu quero também Sabe fazer o quê? Pegar vocês Que são... Fazer uma parada Com muitas lojas Que tá abrindo agora Que não tá sabendo Como é que desenvolve Porque às vezes Compra a franquia também Não é? E aí é todo um... E como vocês Eu acompanho muito de pertinho Aqui Vejo que vocês Caramba, raro Pra caramba Deixar a loja Como deixou, né E aí eu quero pegar vocês E dar Juntar essa galera Que tá abrindo agora Que não entende ainda Não, comprei a franquia Agora o que é que eu faço? Cadê os clientes? Como é que eu faço? Como é que eu puxo? Como é que eu divulgo na cidade? O que é que eu tô fazendo errado? O que é que eu tô fazendo de certo? Entendeu? Vocês me ajudam nisso? Vocês Vocês Mapeiam pra mim Junto com os meninos aqui Quais são as principais As que mais vendem Pra gente juntar Com as Que o povo nem sabe que tem Vamos juntar forças Vai Porque esse Esse campo de girassol É muito Então vamos ajudar Os que tão, né Precisando da gente Viu? E os meus girassóis pelo Brasil Vão nas Beburgo Entendeu? Porque eles ficam empregando aqui Gente que vai, que volta Que vai, que volta As melhores patrobras São da Jardim Com a Carina e Boneta Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Sem vergonha Quem vai voltar? Que eu sei Quando for voltar Bota devagarinho Bota tirinho pro rio Encaixa mais assim Machuca Bota tirinho pro rio Encaixa mais assim Machuca O que é a floresta? É a floresta? Tá vendo aí? Puga Despeito Vamos dar uma relativa Em Tchau